Eu entendo que a resistência e a superação do golpe passa necessariamente pela continuidade da denúncia do que aconteceu no nosso país, mostrarmos que a presidenta Dilma não foi objeto de um impeachment, mas de um golpe parlamentar onde não se provou que ela tivesse cometido qualquer crime de responsabilidade. Isso significa estar nas ruas, com a sociedade, com os movimentos sociais, com os partidos de esquerda, com as frentes, tanto a Frente Brasil Popular quanto a Frente Povo Sem Medo e enfrentarmos em grandes mobilizações esse crescimento da escalada de violência do governo golpista de Michel Temer e dos governos estaduais do PSDB. Ao mesmo tempo, é fundamental que essa denúncia continue a ser cada vez mais ampliada em termos internacionais, junto à imprensa internacional, os governos que são efetivamente democráticos, inclusive aos órgãos da ONU e de outras instituições de direitos humanos que precisam se posicionar sobre esse processo de interrupção da democracia no nosso país. A outra questão relevante é nós colocarmos que não vamos aceitar qualquer tipo de redução dos direitos do povo brasileiro, dos trabalhadores, do povo pobre, direitos que foram conquistados na Constituição de 1988 e também ao longo desses 13 anos de governos do PT. Então, é hora de nós resistirmos, mas com essas mobilizações. Se nós trouxermos isso para um ponto de unidade entre todos esses movimentos, e eu acredito que esse ponto de unidade é a luta por eleições presidenciais imediatas, por diretas já, eu tenho certeza que nós não só vamos resistir ao golpe, mas nós vamos superá-lo. Obrigado. 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 Obrigado.